E gente, quase uma tonelada de produtos estragados foi apreendida em um açougue na Santa Lúcia. É muito grave, né? O repórter William Stavares está ao vivo e traz pra gente agora as informações desse caso. Qual era a irregularidade, hein, William? Mas é com você. Exatamente, Douglas. A Vigilância Sanitária de Maceió fez a apreensão de 900 quilos de alimentos estragados no açougue localizado no bairro Santa Lúcia. Foram encontrados no local linguiça, queijo, presunto, frango, hambúrguer. Tudo isso estava vencido. Segundo as informações da Vigilância do município, não é a primeira vez que este estabelecimento comercial comete esse tipo de infração sanitária. Esse ponto comercial vai ter que pagar uma multa que varia entre 180 e 38 mil reais. Todos esses produtos vencidos estavam expostos nas prateleiras. Imagine a pessoa comprando um produto desse, consumindo, porque pode até mesmo perder a sua própria vida. Vale ressaltar junto à população que ela pode ajudar nesse trabalho de fiscalização. A Vigilância, ela mantém dois contatos abertos para que as pessoas, para que os consumidores possam denunciar. Um deles é por meio de um telefone fixo, que é o 3312-5495, e tem o WhatsApp, que é pelo 98752-2000. O WhatsApp funciona 24 horas por dia. O que mais chama a atenção, não é, Douglas, diante de tudo isso, além de todos esses alimentos estragados e vencidos, é que não é a primeira vez que este mesmo estabelecimento comercial comete essa infração. Por isso que é muito importante a participação do consumidor. Se você entra num ponto comercial, numa padaria, no mercadinho, no supermercado, você verifica ali que tem produto estragado, vencido, mantenha contato agora mesmo com a Vigilância Sanitária, porque você preserva tanto a sua vida quanto a vida da outra pessoa. Eu volto com você. Pois é, você falando isso, me passa aqui na cabeça muita coisa, né? Você sai de casa para comprar um produto, você paga caro, não é de graça, né? Aí você compra o produto com o kit salmonella, com o kit doença, com o kit infecção intestinal, com o kit que pode te levar à morte ou sua, ou do seu pai já de idade, da sua mãe, do seu filhinho, né? De dois, três anos, olha só, gente. Olha só que absurdo. E o mais absurdo dessa história é que tem a reincidência, né? Tem aquele meme, pode isso, pode uma coisa dessa, só na minha cabeça. Gente, não pode, não deve. Eu quero saber agora se a assessoria de comunicação da Vigilância Sanitária, da Vigilância, que estiver atenta, acompanhando a gente, eu queria saber o valor da multa da primeira vez que eles foram flagrados. Foi de quanto a multa? Se é uma multa que varia de R$ 180 a não sei quantos mil reais, né? De quanto foi a primeira, né? De quanto foi a... e quanto será agora a reincidência? A gente precisa saber, só se a multa foi muito barata, vai lá, paga aí, R$ 200 está livre, a gente emite aqui, e o cara diz, não, eu vou, eu pago a multa e volto a vender tudo do mesmo jeito. Se a assessoria estiver acompanhando da Vigilância, mande aí. A primeira vez que foram lá que flagraram materiais vencidos, quanto foi a multa? E agora, a multa será de quanto? É importante, só se pesar no bolso é que as pessoas vão realmente agir de maneira diferente. É muito grave, William, muito obrigado. Quando eu vejo uma coisa dessa, a gente fica a pé da vida. Que às vezes você vai na lanchonete, vai no restaurante, come uma coisa, adoece, reclama pro dono, o dono ia dizer, não, não foi aqui não, foi em outro canto. Tá vendo? Tem que ter cuidado. Olha, passa a mão em cima do selo, vê se não foi borrado, escarimbaram de novo. Todo cuidado é pouco, tá? Fica ligado.